Este é um item de segurança indispensável para o transporte de crianças e que tem sido ignorado por alguns motoristas. A cadeirinha ou assento são obrigatórios na condução dos pequenos. Marcele é mãe do Pedro, de um ano e meio. Ela não dispensa o acessório. Mesmo o filho não gostando, ela insiste. Eu não lago mão da cadeirinha, porque a cadeirinha é a forma que a gente tem de evitar qualquer acidente, de proteger a vida da pessoa que a gente mais ama. E a gente vê, às vezes, muitos acidentes que acontecem de repente porque as crianças estão em colo ou não estão devidamente seguras no transporte, no veículo, no caso. Então, a cadeirinha no veículo é a única forma que você tem de garantir que ela está segura. Então, assim, eu acho que nós, mães, pais, devemos estar sempre botando na cadeirinha, mesmo que a criança chore, que a gente sabe que a criança chora mesmo. A gente tem que preservar isso, entendeu? Porque é a forma que a gente tem de mantê-la segura. Pesquisas feitas por especialistas em segurança de tráfego destacam que o uso do cinto de segurança, da cadeirinha ou do assento de elevação é fundamental para reduzir os traumas causados em um acidente de trânsito. No caso dos bebês, estudos internacionais apontam que o uso da cadeirinha reduz em até 71% o risco de morte numa colisão ou capotamento. Em menores entre 0 e 4 anos, o uso de cadeiras com cintos de modo correto reduziu até a necessidade de internação em 69% e a mortalidade em 70%. De acordo com o Hospital Ferreira Machado, em Campos, foram registrados nos últimos 10 dias na cidade, 5 acidentes de trânsito considerados graves. As vítimas, em seu total, foram crianças e adolescentes com idades entre 2 e 14 anos. Acreditamos que o aumento nessa incidência durante esse período se dá pelo fato de estarmos no verão, época em que aumenta-se o volume de deslocamento para as férias, para a praia, e solicitamos aos pais um extremo cuidado, não só aos pais, mas aos avós, aos tios, aos cuidadores das crianças, para que façam o uso correto dos aparatos de segurança dentro dos carros. Este especialista em trânsito lembra que o motorista que conduzir crianças sem o acessório de segurança adequado para a idade pode sofrer penalidades. Ele explica ainda a forma correta de transportar os menores. Constitui-se uma infração de natureza gravíssima, com penalidade de multa e medida administrativa de retenção do veículo para regularização. Crianças menores de 10 anos devem ser transportadas no banco de trás. Bem, se a criança tiver até 1 ano, utiliza-se o bebê conforto no sentido contrário ao movimento do deslocamento do veículo. Se eu tenho uma criança de 1 ano até 4 anos, vamos utilizar a cadeirinha. Para crianças acima de 4 anos até 7 anos e meio, vai-se usar o assento de elevação. Bem, vale ressaltar que se a criança não tiver alcançado a altura de 1 metro e 45, ainda vai prevalecer o assento de elevação. Uma dúvida frequente entre os motoristas é a quantidade de crianças permitida num só veículo. Vamos priorizar as 3 crianças mais novas de menor estatura no banco de trás e vamos ter uma criança de maior estatura com o dispositivo de retenção apropriado para ela no banco dianteiro. Nunca transporte uma criança solta dentro do veículo. Caso ocorra um acidente, o deslocamento do corpo dessa criança contra as partes fixas do veículo e contra os próprios ocupantes já pode causar lesões sérias. Numa situação de uma colisão mais intensa, mais forte, essa criança pode ser projetada para fora do veículo e com isso vir a óbito. De acordo com a Guarda Civil de Campos, a fiscalização quanto ao uso de equipamentos de segurança no trânsito é constante. Somente no mês de janeiro foram aplicadas 1.171 multas na cidade pelo fato do condutor do veículo deixar de usar o cinto de segurança. 48 multas por transporte de crianças sem observação adequada, quando os adultos não ficam atentos aos pequenos, mesmo que estejam usando os dispositivos de segurança. E 18 multas porque o motorista deixou o passageiro sem o cinto de segurança. O Código de Trânsito faz menção ainda ao transporte de crianças em motocicletas. Crianças até 7 anos não podem ser transportadas em motocicleta, mas isso vai mudar agora em abril. A partir de abril, entra em vigor uma alteração do Código de Trânsito que determina que crianças menores de 10 anos não podem ser transportadas em motocicleta. Assim como crianças com estatura menor que 1,45m não podem ser transportadas no banco da frente. E aí E aí